Uma bebezinha nascida com parte do coração fora do corpo deixou o hospital após uma cirurgia bem sucedida. Aldrina nasceu com um terço do coração fora do corpo, uma rara condição cardíaca e muitas vezes fatal, conhecida como ectopia cordis. A anomalia foi descoberta quando a mãe dela, Ashley Cardenas, tinha 16 semanas de gravidez. Apenas um dia após o nascimento, em 15 de outubro, a bebê Aldrina foi ligada a máquinas para uma cirurgia que recolocou o órgão dentro do peito da criança. Os médicos do Hospital Infantil do Texas, em Houston, operaram por seis horas a recém-nascida, criando uma cavidade para encaixar seu pequeno coração, depois de cobri-lo com pele de outras partes do corpo. Por hora, a bebê Aldrina deve usar um colete ao redor do peito, que vai proteger o coração enquanto ela continua a crescer. A mãe lembra que, como a bebê não tem os ossos e os músculos que habitualmente cobrem o coração, o colete ajuda a proteger o órgão. E também é importante para colocá-la no assento do carro, destaca a mãe, que se diz ansiosa para voltar para casa e levar uma vida normal. Os médicos dizem que, no futuro, farão uma cirurgia reconstrutiva para dar à criança um osso externo, o que protege o coração. Apenas oito em cada milhão de bebês nascem com ectopia cordis. Destes oito, 90% nascem mortos ou morrem nos primeiros três dias de vida, estatísticas que a pequena Aldrina, de três meses de idade, derrotou. O que é isso?